7 pontos importantes da bela arte de errar O estoicismo é uma filosofia antiga que se concentra no desenvolvimento da sabedoria, da virtude e da serenidade emocional. Embora a filosofia estoica não encoraje o erro como um objetivo em si, ela oferece uma abordagem interessante para lidar com os erros e adversidades da vida. Aqui estão 7 maneiras pelas quais o estoicismo pode nos ajudar a entender a bela arte de errar. 1. A aceitação da imperfeição Os estoicos reconhecem que todos os seres humanos são imperfeitos e cometem erros. Aceitar essa imperfeição é o primeiro passo para lidar com os erros de maneira construtiva. 2. Foco no que podemos controlar O estoicismo enfatiza a ideia de que só podemos controlar nossas ações e escolhas, não as consequências. Portanto, em vez de se preocupar excessivamente com os erros passados, concentre-se em aprender com eles e fazer escolhas melhores no futuro. 3. Autoexame e autorreflexão Os estoicos praticam o autoexame regular, analisando suas ações e decisões para identificar áreas em que podem melhorar. Errar pode ser uma oportunidade para essa autorreflexão e crescimento pessoal. 4. Virtude como objetivo Para os estoicos, a virtude é o bem supremo, e o objetivo principal da vida é viver de acordo com a virtude. Errar não é um impedimento absoluto para alcançar a virtude, pelo contrário, pode ser uma oportunidade para fortalecer seu compromisso com valores éticos. 5. Resiliência e aceitação Os estoicos enfatizam a importância da resiliência e da capacidade de aceitar as situações que não podemos mudar. Isso inclui a capacidade de aceitar nossos próprios erros e lidar com as consequências de forma tranquila e equilibrada. 6. Evitar repetir erros Embora os estoicos aceitem que todos cometem erros, eles também enfatizam a importância de aprender com esses erros para evitar repeti-los no futuro. Isso envolve um processo de autorreflexão e autodisciplina. 7. A busca da sabedoria O estoicismo valoriza a busca constante pela sabedoria e pelo autodesenvolvimento. Cometer erros pode ser uma parte desse processo, desde que sejamos capazes de aprender com eles e nos tornar pessoas melhores como resultado. Portanto, embora o estoicismo não promova ativamente o erro como algo desejável, ele fornece uma estrutura filosófica para lidar com os erros de uma maneira construtiva e orientada para o crescimento. 8. A bela arte de errar no estoicismo reside na capacidade de reconhecer nossos erros, aprender com eles e continuar a buscar a virtude e a sabedoria em nossa jornada pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!